Gente, eu estou aqui com a doutora Rosânia Ramalho, médica veterinária, que sempre traz novidades maravilhosas aqui para a TV Pet Show. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bom, Catuxa, como é que vai? Sempre é um prazer recebê-los, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. E onde eu estiver, eu desfaço qualquer coisa, mas eu tenho que me encontrar com a TV Pet Show, que é super importante. Pois é, exatamente. Doutora, eu não sei como é que o seu dia tem 24 horas, porque é tanta coisa que você faz, que eu vou deixar que você se apresente atualmente. Como é que está o currículo profissional? Tá certo. Meu nome é Rosânia Ramalho, sou médica veterinária, atualmente sou coordenadora do curso de pós-graduação para médicos veterinários da Equalis, sou membro da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária e também sou membro da Comissão Regional de Bem-Estar Animal e assessora técnica do vetimóvel itinerante, aquele vetimóvel que percorre os bairros e tem uma assessoria técnica à equipe toda lá. É por isso que eu digo, eu não sei como o dia dela tem 24 horas. Meu marido tem reclamou hoje, viu? Doutora, e hoje eu venho falar, a gente veio falar da Equalis, que está com a sede nova aqui. Acho que já é bastante conhecida pelos veterinários, mas vamos falar para o pessoal de casa o que é a Equalis, doutora. Pronto, fiquei muito feliz. A Equalis é uma empresa, ela tem filial e tem uma matriz tanto em Curitiba como também tem a sede em Recife. Mas quase todos os estados do Brasil têm uma filial. Então é uma empresa que cuida da formação profissional do médico veterinário. Eles trazem professores do Brasil todo, trazem professores de Portugal para poder qualificar os médicos veterinários, principalmente tem cursos para recém-formado, tem curso para especialização, tem curso para quem quer se aperfeiçoar em cada área. Nós tivemos um curso agora que finalizou, foi de pós-graduação de diagnóstico por imagem. Estamos com duas turmas agora em Fortaleza, com pós-graduação de clínica médica e cirúrgica para pequenos animais, que nesse curso, a Cartuxa, tem 18 módulos e que aborda todas as áreas de maneira bem prática, preparando o médico veterinário para ele sair no dia em dia. Então ele termina aquele módulo daquele assunto, ele já está praticando no outro dia e colocando em exercício tudo o que aprendeu. Entendido. É importante, os veterinários já conhecem, mas é importante as pessoas de casa saberem que tanto como a medicina humana evolui, a veterinária também evolui. Então tem que acompanhar, os veterinários precisam cada vez aprender, estudar, parar de estudar nunca, né? Nunca, né? Está sempre se atualizando, vendo fármacos novos, vendo métodos novos, equipamentos novos, diagnósticos por imagens novas. Então nós estamos sempre trazendo novidades para os médicos veterinários ficarem sempre se atualizando e cuidando bem do seu paciente. Doutora, a Equales já existia aqui em Fortaleza, mas agora tem essa novidade que nós estamos aqui na sede nova. Isso já vai, já acrescentou muito. Qual a importância de ter agora uma sede própria da Equales aqui em Fortaleza? A Equales já tinha há alguns anos aqui em Fortaleza, mas ele usava a sede de outros locais, né? Desde 2016, quando eu assumi a coordenação, a gente usava a sede da Ancliveba, que ficava lá no bairro de Váquina e Itávora. E agora, esse ano, faz dois meses, nós estamos com a sede própria. E isso, a importância disso, Catuxa, é porque vai possibilitar oferecer muito mais cursos para o médico veterinário. É introdução de muitos mais assuntos, porque a gente pode realmente ter, oferecer todos os sinais de semana e vem alunos do Nordeste todo, do interior. Então, assim, muita gente realmente, eu fiquei assim, eu fico muito feliz em ver que as pessoas estão cuidando da sua formação profissional. As pessoas não estão se acomodando. Então, vem pessoas que, às vezes, eu fico, eu chamo de heróis, né? Porque eles trabalham a semana toda, muita gente, muitos profissionais são de saúde pública, mas eles querem ingressar na parte de pequenos animais. Então, eles trabalham a semana toda, viajam a noite toda para poder chegar aqui e ficar a semana toda, né? São 24 horas, de 8 às 8, de sexta e sábado, domingo até meio-dia. Então, a carga é muito grande. Mas, assim, é a vontade de aprender, é a vontade de melhorar, é a vontade de oferecer para o seu paciente o melhor, né? O mais moderno, o mais atualizado, que conseguir cada vez mais um resultado melhor para o seu paciente. Os cursos, as pós, são sempre finais de semana. E é isso que eu ia perguntar, acho que a senhora já falou. Vem alunos do estado todo para cá. Vem alunos do estado todo. Maranhão, Natal, Mossoró, de outros estados, além do estado do Ceará, né? Nessa turma agora que nós abrimos, agora de clínica médica cirúrgica, tem do estado todo. Iguatu, Juazeiro, onde você pensar, tem de outros estados também. Aulas presenciais e online, como é que já está? Já está tendo presencial, doutora? Já, presencial. São aulas presenciais online, nós tínhamos 18 módulos em cada curso desse de clínica médica cirúrgica. E a maioria são práticas, né? São presenciais e também tem práticas. E é isso aí, né? Estamos com previsões para o próximo. Estamos com o curso agora para poder ser aberto, um curso de atualização de eletrocardiograma, né? Para novembro. E estamos com dois turmos previstos para abrir em 2022, que é pós-graduação em felinos. Então, quem quer se aprofundar em felinos, conhecer o mundo dos felinos, que é o mundo, né? Cada detalhe de como você fazer, de como você cuidar, de como você... O manejo dos felinos é uma ciência, né? Então, vai ter uma pós-graduação de felinos e também uma nova turma de clínica médica cirúrgica aqui em Fortaleza. Então, atualmente, é importante falar porque a TV Petroela passa no Ceará todo e no Brasil através do YouTube, né? Então, para quem tiver interesse. Atualmente, o que é que a gente tem aqui? Nós estamos atualmente com dois cursos abertos aqui em Fortaleza, com duas turmas de clínica médica e cirúrgica. E agora, em novembro, nós estamos com o curso de atualização de eletrocardiograma, tá? Doutora, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada. É sempre bom conversar com a doutora, lindíssimo o nosso papo vô. O Hélio já disse que acabou aqui. Mas, antes de encerrar, a gente já deixa um compromisso firmado. Cada novidade aqui da Equales pode chamar a gente que a gente vem mostrar. Porque tudo com relação ao amor pelos animais a gente quer mostrar aqui, né, doutora? Será um prazer. Será um prazer ver vocês. Assim, eu digo, viu, Catuxa, que eu fico muito feliz em participar dessa coordenação porque eu aprendo muito e a integração com novos profissionais, conhecer gente nova, eu vou trocar ideias, trocar experiências, se não tem dinheiro, que pague. Eu fico muito feliz mesmo. Doutora, as redes sociais da Equales e da senhora, pra quem quiser acompanhar seu trabalho, porque eu sou fã. A da Equales é Equales Nordeste, no Instagram. E a Rosane é Rosane Ramalho Vete. E no Facebook é Rosane Ramalho. Qualquer dúvida é só acessar lá que eu respondo. Na hora. Responde mesmo, viu? Ela ainda acha tempo pra responder as redes sociais. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a todo mundo, a toda a equipe do Pet Show, da TV Pet Show. Eu sou maravilhosos. E esse trabalho de vocês é ímpar. Obrigada, doutora. E agora é a vez dele, o melhor repórter do Brasil. É com você, Funha. Nhan, 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 nhan. Repórter Funha te informa. Fusei. Fusei. E aprendi sobre a raça canina Samoyeda. Seu nome deriva das tribos Samoyedi, do norte da Rússia e Sibéria. Usados como cães pastoreiros e de trenó, dormiam nos abrigos com seus tutores e os aqueciam. Presta atenção, sua expressão é conhecida como sorriso do Samoyeda. Elegante, carinhoso, inteligente, brincalhão e bom para crianças. Pode chegar a 60 centímetros de altura, viver entre 12 a 13 anos e pesar entre 20 a 30 quilos. Sua pelagem branca polar é densa, espessa e abundante. Requer cuidados, não gosta de ficar sozinho e necessita de exercícios. E lembre-se, animais pintam o mundo melhor. E aí, gostaram do programa? Eu avisei que estava um espetáculo. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Quer ver uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Agora, tem um pet em casa que é lindo. Faz uma foto ou vídeo com ele e envia aqui para o nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Sem problema. Vai lá no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Aproveita e se inscreve para dar aquele apoio. Ou então posiciona a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto para lá. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.